Música Bom, estamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Esse programa tem o patrocínio da Karine Leste Confecções 21 anos de serviços prestado aqui em Motos Clás Você pode conferir lá, quer fazer o uniforme para a sua empresa, para time de futebol Só comparecer, rua São Geraldo, 56, bairro Todos os Santos, ali pertinho do trevo da Unimotos Olha, o presidente Ville Mocelin falou na coletiva a respeito da demissão do Paulo César O Paulo César esteve aqui e o Ville assistiu, o senhor Dássio assistiu Toda a comissão técnica do Montes Claros E nós vamos passar aqui agora o que disse o presidente lá na coletiva na terça-feira No estádio José Maria Mello sobre a saída do Paulo César Vamos lá, confira o que ele falou Bom, na verdade, meu menino é torcedor Eu tinha vontade de belir, então ele expressou a geografia, viu? Alguém comentou? Não, 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 não Alguém comentou? Isso O que dizer? Mas o clima, em particular, todos os 36 Tem condição de mexer camisa no Montes Claros Então a saída dele não foi no lugar de atleta Foi com a disciplina dele Vocês não sabem Ele tentou entrar o mais ciente no campo Tinha ingresso com a esposa dele Eu estou me perseguindo E eu vou ter os ingressos para todos Porque eu tenho que pagar vocês Eu tenho uma despesa cara E eu falei com o meu gerente Eu não vou liberar ingresso para ninguém Libera para o jogador Eu peço que é desculpa Não liberou para a família dos atletas É porque, infelizmente Eu passei a areia da Maimila 140 de prejuízo Além da areia E Paulo César ficou queimado Ele chegou mostrando um tiquezinho Do ingresso Que eu ia ver mais tarde Eu ative o recado antes do jogo acabar Aquilo também foi uma gota de água Para mim completar aquele desejo de missão dele Então, vocês não sabem isso Mas não tem nada contra o Paulo César Eu desejo tudo bom para ele Que ele esteja no futuro Estou assistindo até mesmo Nosso amigo Viu a pantalha muito bonita Mostrando o espaço que ele ofereceu para a gente Mas é isso Sair do emprego Qualquer um pode sair Entrar Qualquer um pode entrar Mas eu acho que nós não temos precisão Um jogar contra o outro É um trabalho que nós temos fazendo Eu estou tentando acertar Não vou falar que eu vou acertar tudo Meu Deus foi perfeito Fazer tudo Certo O que é que ele vai acertar tudo Mas eu tento fazer Joga todo mundo Olha o jogador que está achando Vai na imprensa Fala que o time está achando Que o jogador tinha ido embora Se vocês pegarem a contagem Se eu não ver Ele comentou Que o jogador tinha viajado Eu falei Eu tenho certeza Que o meu grupo O grupo de caráter De jogador Tenho certeza Que bem Não vai me agarrar Está aqui Todos estão aqui E o nosso trabalho É o que vai continuar Tá gente Eu vou passar para lá Para o Jota E depois vocês Vão virar para lá Obrigado Tá gente É Tomara que esteja resolvido O senhor Dárcio está aí Eu queria saber Do senhor Dárcio Dárcio de Souza Foi nadador também Né senhor Dárcio Fui O princípio da minha carreira esportiva Vou dizer assim Foi Na natação Eu Nadei até Os 13 anos Fazendo competições Dentro do estado de Minas Nadei Nadei pelo cruzeiro Daqui a pouco Tem o professor de natação Aqui vai falar também Marcelo Nadei pelo cruzeiro Porque O meu pai Souza Foi Lateral do palestra Itália Foi Chegou a seleção brasileira Mas na época Com a guerra Ela foi Abolida O torneio E foi técnico do cruzeiro Em 50 Subindo O time juvenil do cruzeiro Naquela época Tava ruim E com isso Nós éramos levados Para o clube E onde Aprendi a nadar E fui nadador Durante até os 12 anos Para passei pro futebol E Na parada do futebol Voltei a nadar Por consequência de Lesões Do futebol Isso me proporcionou Tem uma passagem minha Que eu vou contar rapidamente Se isso não prejudicar Que é engraçado Eu estava no curso De Internador Na escola de cação Física do exército E morava no forte São João Na Urca E tem duas provas No quartel Para os militares Graduados Que chama Corrida do Calção Preto E a travessia De Flamengo O Urca Mar aberto E eu acabei de fazer Uma prova O comandante Me falou Se você nada Você não quer fazer A travessia Junto com Os militares Eu falei Olha Como é que faz A tropa já está Do lado de lá No Flamengo Ele falou Eu te levo de lancha Eu peguei o óculos E nadei Eu nadei 2.500 metros Em linha reta No mar Nunca tinha andado Em mar aberto Eu gastei Umas três horas Para fazer Essa travessia Até que Estava com uma Nadação Em piscina Em piscina Levantando Isso aí Me proporcionou Um diploma De nobre Herói do mar Pela Pela Escola de Educação Física do Exército Que isso muito Me orgulhou Mas até hoje Eu nada Minha atividade Maior Para a minha Manutenção É a natação Qualidade de vida Hoje É Com certeza Vamos voltar ao futebol Bom então Desse time que está aí O senhor conhece O jogador Conhece o plantel Quem que o senhor já conhece Eu sei que o Eric O senhor conhece Que foi do Cruzeiro Zagueiro É Eu conheço o Eric Muito bem Passou pelas minhas mãos Pelas nossas mãos Lá no caso Não é só a minha E um pouco o Pikachu Que quando eu cheguei O Villa Ele estava lá No Villa Saiu É Desportou brasileiro Lá Saiu E alguns jogadores Mas só no visual Eu não tenho contato Você vai fazer mudança Substancial Vai mexer no time Não Eu já falei sobre isso Você chega numa situação Como já foi falado Várias vezes aqui Com o time em primeiro lugar Invicto Absoluto Em primeiro lugar Você chega Sem conhecer Totalmente E como eu disse Eu vim aqui Para assistir o jogo Como espectador Eu não vim aqui Para observar Como que joga Como que eu esquema Se o time Não Nada disso Então você não tem como Mexer Só se tiver problema De contusão Para esse jogo E algumas situações Que ainda nós fizemos Um pequeno coletivo Ontem Um trabalho Mais tático E técnico Também Hoje vamos Talvez repetir Aqui nós dependemos Muito Como em todo lugar Isso aqui não é privilégio Só de Montes Claros A situação de campos Para treinamento É uma complicação Que realmente Os clubes do interior passam Passou por isso No Vila Nova No Vila Nova Passei isso Com dificuldade Nós saímos para treinar Em Belo Horizonte Inclusive Por não ter facilidade De trabalhar O campo lá Da prefeitura É da prefeitura E normalmente Os clubes cobram Está estragando a grama Não pode fazer isso De toda razão Que realmente é difícil Até digo o seguinte Que os clubes Deveriam ter um estádio Se fosse pequeno Não deveriam Inclusive aqui em Montes Claros Com dois clubes De porte Uma cidade como essa Que hoje me parece Tem 400 mil habitantes Que cheira futebol Vive futebol E ainda não tem Esse estádio Aqui é cidade Para ter um time Entendeu? No campeonato mineiro Na primeira divisão E disputar brasileiro Condição A cidade tem Mas precisa de algumas coisas Nessa infraestrutura O PC falou aqui No programa E o Ville assistiu O seu também assistiu Que os jogadores Estavam fechados com ele E até não acreditaria Na classificação Depois ele mudou Que realmente São profissionais São homens sérios E que vão classificar E que quando ele sair For para o time Que ele vai levar A grande maioria Desses jogadores O que o senhor acha Dizer disso? O que o senhor viu No grupo? Está fechado com ele? Eles tiveram Uma recepção boa Com o senhor? Ou foi indiferente Ou não foi? Como foi a recepção Dos jogadores Com o senhor Dásio? Olha Talvez até Não seria momento Para dizer isso Mas como Foi feita essa colocação Quando eu saí Lá da apresentação Uma das primeiras coisas Que eu falei Para o elenco Foi o seguinte Olha Eu Ou infelizmente Ou felizmente Eu assisti A entrevista Com todos os direitos Cada um tem o seu direito Cada um fala O que deve falar Mas eu tive Eu fiquei preocupado Vou dizer que eu fiquei preocupado Porque eu nunca tinha visto isso Jogador Realmente No momento É obrigação Do treinador Da comissão técnica Ter o grupo na mão Agora Eu cheguei Eu tive a obrigatoriedade De dizer aos atletas O seguinte Olha Eu vi a entrevista Eu quero saber Se isso vai acontecer mesmo Eu não acredito Pela própria palavra Do treinador Que saiu no momento Eu não acredito Porque se for Eu já Nem assumo Porque Ficaria muito ruim É lógico Alguns atletas Têm uma certa empatia Com o treinador Ou você não tem com a gente Ou você tem mais facilidade De conversar Outros brincam Ou você não A gente tem que ter Esse discernimento Para entender bem isso Mas o jogador de futebol Ele vive Ele tem contrato E ele está procurando jogar Para ir para outro clube Ter melhores condições Em outro clube Não que aqui não tenha Mas todo mundo quer Valgar um ponto Primeira divisão Então Mas eu Fui muito bem recebido Agora a gente já está Estou começando A conhecer quem é quem De nome e pessoa Porque Não é complicado Num elenco Com 35 atletas Que é muito Para mim Achar Eu acho Que são muitos São muitos atletas Você acha que o jogador Pode fazer corpo mole Porque chega um novo técnico Que na verdade Eles queriam o técnico Que estava Não acredito Isso aí Para mim nunca existiu Quando falam em jogador Jogador Eu acho que um jogador Não Nesse caso Nós estamos citando aqui De um outro clube Ah porque o jogador Foi comprado Pode ser que no meio De um grupo grande Tenha uma pessoa Que não tenha uma boa Ainda pode acontecer Mas aqui definitivamente Esses jogadores Estão lutando Para chegar Para serem campeões Classificar Para o ano que vem Vão continuar No Montes Claros Ou não Vão procurar Outros clubes Que podem oferecer Coisas melhores Então eu não acredito E como foi falada Pelo próprio treinador Eu vejo aqui Que é um grupo bacana Um grupo de pessoas De algum Um pouco mais veterano Mas rapazes Que estão À procura De seu espaço No cenário brasileiro Senhor Dássio O senhor com mais de 50 anos De futebol Com experiência vasta Qual que é a principal receita Que o senhor vai passar Para esses jogadores Para esse grupo Que está aí Galgando o lugar Na primeira divisão A primeira situação Que eu disse É trabalho Trabalho e respeito E disciplina Isso aí Na vida Você não consegue Nada sem isso E cada um Sonho Eu falo que sonho Não sonho De você estar dormindo E sonhar Todo mundo tem um sonho Na vida Mas se você não correr A tradução Ele não aparece não Eu vou fazer aqui Uma analogia Vamos dizer assim Da situação Se eu sonho Que eu vou ganhar Numa loteria esportiva Primeiro tem que julgar Se eu não julgar Não tem como eu ganhar Então se eu sonho Atingir uma seleção brasileira A julgar num Atlético Cruzeiro Flamengo Santos Na Europa Se eu tenho esse sonho Eu tenho que procurar Vou procurar como? Me aperfeiçoar Com treinamentos E aprender Porque o futebol hoje Não é simplesmente Você colocar um time em campo E ficar olhando O futebol hoje Ele é científico Tem uma série de situações Nesse meio Que às vezes Para o torcedor Ou para a própria Talvez a imprensa Ela não conhece Vamos dizer Essa palavra popular Essa mumunha Essa coisa do futebol Então o jogador Tem que estar preparado Preparado psicologicamente Fisicamente Moralmente Entendeu? Porque senão Ele vai ficar restrito Daqui um, dois anos Vai voltar a jogar na várzea Ou vai parar Tá certo O time tem em primeiro lugar No hexagonal O senhor acredita Na classificação Clóxio Claro Se não vier essa classificação O senhor não tem Em ter entrado E não classificou O time Ou o senhor não acredita Nessa hipótese? Não Eu primeiro acredito Que vamos classificar Isso é um sonho Eu tenho que correr Atrás dele Como os atletas Têm que correr Que eu acabei de falar Agora Se não acontecer É que eu disse Eu prefiro Que o time ganhe E classifique Classifique Agora Se perder Não vai ser o Dars Que perdeu Não vai ser O elenco Que perdeu Não vai ser A cidade que perdeu Isso é uma consequência Trabalho Não vai faltar Mas eu não acredito Que se acontecer Uma situação dessa Que eu vou ficar constrangido Eu vou falar Que eu não dei conta Do recado não Porque eu tenho Bastante experiência De ter passado Por situações Não talvez igual a essa Que essa é até Uma situação inédita Hoje O Montes Claros Ele é a caça Hoje ele é a caça Ele não está sozinho Ele está ali na frente Mas ele é a caça Eu espero que essa caça Ela seja feroz Brava E se volte contra os caçadores Essa é a minha esperança Porque não adianta Você só estar na frente Correndo, correndo, correndo E os caçadores atrás Mas é classificado Nós estamos torcendo Para classificar Com certeza Da minha parte Eu tenho certeza Que eu estou lutando Para isso E eles também Nós viemos aqui Para isso Mudanças que eu falo Mudanças são consequências Também da atividade É um espaço muito pequeno São seis jogos Você não pode dar Muita ênfase Mais em determinadas coisas No elenco Mesmo até com situação O elenco está um pouco cansado Com viagens Joga quarta Joga sábado Tudo isso influi Agora nessa reta final Só tem um jogo Na quarta-feira Pode ser que isso aí Dê um alavancado Que eles fiquem mais tranquilos Mas com o elenco A gente vê que está cansado Cansado não com problema físico De quem estava aqui não Da maratona O calendário O calendário é muito apertado É desgastante Não é só do jogo Quarta e sábado São as viagens De ônibus Não tem como regionalizar É muito difícil regionalizar Um campeonato Num estado Que tem 823 municípios Me parece Não todos jogam Mas os que jogam São longe Vai jogar contra o Valério Agora lá em Tabira Tabira São mais ou menos 600 quilômetros Mais ou menos É verdade Senhor Dássaro Olha Nosso programa Nosso bloco está chegando ao final Que no próximo A gente vai entrevistar O professor de natação O Marcelo Caribeque Está organizando um evento A gente quer dar os segundos finais Para as suas considerações Desejar boas-vindas Boas-vindas Boa sorte Nessa empreitada Na sua nova empreitada Na sua carreira Brilhante, profissional Eu em primeiro lugar Eu agradeço o convite Muito pertinente Com essa chegada E pedir que A própria torcida Que é lógico Ela é dividida aqui Porque tem o Fundo Norte Mas a própria torcida Do Montes Claros Que dê todo apoio A esse time Dê todo esse valor Esqueçam essas passagens Que isso acontece Em toda eterna Dentro das famílias Acontece E vamos falar O futebolês Como eu disse Bola para frente Nós temos que correr Atrás da classificação Boa sorte Senhor, sucesso Muito obrigado Estamos aí à disposição Obrigado Tá certo Nós batemos um papo Com o senhor Darcio Souza Novo técnico Do Montes Claros Futebol Clube Nós vamos para o intervalo comercial No próximo bloco Vai estar aqui sentado Batendo papo conosco O professor de natação Marcelo Caribeque Vai falar sobre o primeiro troféu Montes Claros de natação Que vai acontecer No final de semana Aqui na cidade Rapidinho já já A gente volta Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se